Yo, como vocês estão? Bem-vindos ao terceiro episódio do Nuzlocke do Pokémon Platinum E hoje, vamos enfrentar o líder de ginásio O Roark, eu acho que é esse o nome Bom, eu posso esquivar esse moleque Eu posso esquivar esse outro moleque E aqui está o... porra Isso aqui foi meio bunda demais, né? Ok Eu vou enfrentar ele, só pra poder encher um pouquinho de linguiça no vídeo Apesar de que não vai ser só a batalha de ginásio Vai ter exploração pela frente também, claro Eu preciso ir até a próxima cidade Pra então fazer a outra batalha de ginásio Mas ainda assim seria tosco demais só caminhar por volta dos garotos Mas tipo, porra, eles podiam ter feito pelo menos um puzzle um pouquinho mais difícil Pelo menos alguma coisa que desafia a minha mente pra eu poder desviar deles Mas esse é o primeiro ginásio E isso é Pokémon, pra ser justo Bom Enfrentei e derrotei um deles Acho que é o suficiente Então vamos enfrentar o líder agora Como vocês podem ver no lado, na direita Tô com meus três Geodudes Coloquei o Beedoth no computador E upei todo o resto Os meus Geodudes devem me carregar pra vitória nesse ginásio Bem-vindo Este é o ginásio Pokémon de Oriburg Eu sou o Roark O líder do ginásio Um dos poucos treinadores que usa um tipo pedra Mas com muito orgulho Como líder do ginásio Tem que testar suas habilidades como treinador E também tem que testar a força dos seus pokémons Ok, aí vem o Geodudes dele Mesmo nível que o meu Então vai ser Pau a pau Ele usa Stealth Rock O que é hilário É tipo, que bonitinho ele tentando ser competitivo e tal Todos meus Geodudes tem Rock Smash No set deles Justamente pra poder derrotar esse líder O propósito dos Geodudes É derrotar o líder de ginásio dessa cidade E eu realmente preciso deles Porque o meu Tincture Não pode fazer nada Contra esse líder Contra nenhum dos pokémons desse líder O Geod... O Geod... Nossa Calma Os Geodudes Por outro lado Conseguem resistir E causar dano neles Eu vou pro The Rock agora Vocês podem ver que o The Rock tem um item É o Quick Law que eu coloquei nele Só pra ver se eu consigo pelo menos Alguns ataques com prioridade e tal O Mode Break Ok, sem problemas Lear Não tem problema E já que o Rock Smash Tirou a defesa dele Isso aqui deve ser o bastante Pursuit também não é um problema Uh, até que tirou mais do que imaginei Mas não bastante Um Onyx agora Só que isso não muda nada E é claro O Stealth Rock dele também Acha que poderá vencer esses pokémons Como vencer os outros Esse comentário é Engraçado Porque Faria sentido Se ele tivesse com O Man dele Ainda pra ser usado Só que esse não é o Man dele Esse daí é o Onyx Ele colocou o Man dele No campo Antes da hora Então claro que eu posso vencer esse Onyx Eu já venci o seu Cranius Que é o A sua especialidade O seu Pokémon principal Não, não e não Nem pense em desistir Nem pense que vou desistir Você não precisa desistir Eu venço você Naturalmente Seria embaraçoso Pra um líder de ginásio desistir Então eu vou poupar você disso O que? Mesmo com o tempo Que passei treinando? Passou treinando Caralho Você tava batendo pedra Quando eu te achei Que vergonha Perder pra alguém Que não tem nenhuma insígnia De ginásio Mas tudo bem Você foi muito bem E eu nem tanto Isto que aconteceu De acordo com o regulamento Da Liga Pokémon Tem que lhe dar Insígnia do ginásio Por ter me derrotado Aqui está uma insígnia oficial Da Liga Pokémon Diamond recebeu a insígnia De carvão De Rourke O insígnia de carvão Esse Pokémon poderá usar O movimento oculto Rock Smash Fora de batalha Eu vou te dar isso também Que deve ser o TM Pra Stealth Rock Né? É É muito estranho Como eles deram Stealth Rock Tão cedo pro jogador Nessa geração Claramente A Game Freak Não sabia o poder Que Stealth Rock Tinha nessa época E agora O que diabos eu faço? Pra onde eu vou? Bom Eu suponho Que eu tenho que ir pra cima Aqui Mas eu não tenho Realmente certeza Eu já peguei o Pokémon Nessa área Vou colocar um Vou colocar meu Tint lá na frente Ele é o inicial Ele que tem que ser O mais forte do time Então Ok Não tem um caminho Aqui realmente Era só um item Era só uma bola Beleza Você só pode subir Nesse caminho A partir do momento Que você tem Uma bike Por essa rampinha Aqui na direita Então se não é aqui Parece que eu vou Ter que dar meia volta Um Pônita Bom Ainda bem Que não apareceu Um Pônita Quando Eu andei Pra essa grama Assim Eu não tenho nada Contra um Pônita Mas eu já tenho O Tint Se eu não tivesse Pego O Tint Por outro lado Eu iria querer Muito Esse Pônita Mas É apenas um Se Não A realidade É muito estranho Como o grito Do Pokémon Adversário Só sai pelo lado Direito Do Fone E o do seu Pokémon Sai pelo lado Esquerdo Porque faz Muito eu achar Que tem algo De errado Com o meu Headset Museu Não deve ter Nada de interessante Aqui Só uma casa Normal Então realmente Pelo visto O que eu vou ter Que fazer aqui É dar minha volta Talvez voltar Pra cidade anterior E ir pra esquerda Ou pra cima Dessa vez É Aí vem meu rival Dizendo pra onde Eu tenho que ir Hey Diamond Você pegou O Insignio do Ginásio? A próxima cidade Como ginásio É a cidade de Eterna Então eu fui Na rota 207 Mas não dá Pra passar por lá Sem uma bicicleta Eu fiz uns Pokémon Batalharem lá Assim não perdi A viagem Eu vou voltar Pra cidade de Jubilife Próxima parada Ginásio De Eterna 10 segundos Pra correr 9 Pá Quem tem tempo Pra contar Então eu acho Que a coisa inteligente Aqui pra mim É pegar o mapa E ver exatamente Por qual lado É a cidade De Eterna Afinal de contas Se é pra lá Que o jogo Quer que eu vá É melhor não Inventar a roda E ir pra um outro Lugar diferente Tá Então tem que ir pra cima Passar por aqui E então Mais pra cima Até Eterna Então Let's Go Eu posso quebrar pedras Agora Oh caraca Eu só queria demonstrar A minha habilidade De quebrar pedras Mas claro Que o Zubat Não ia deixar Eu demonstrar isso O Zubat Tiram Toda a alegria Que tem na vida De vocês Vocês Podem achar Olha só Ele até sobreviveu A Ember Que safado Bom Eu nem posso Nocautear Essa coisa agora Porque se eu atacar Eu vou bater em mim mesmo Com certeza Bom Vamos quebrar essa pedra Com Rock Smash Bang Ok Não apareceu nenhum Pokémon Então Quebrar essa pedra Com Rock Smash Bang Não apareceu nenhum Ainda Ok Quer saber Vamos vazar daqui Ok Vamos vazar Dessa caverna Imunda Inclusive Já chega de cavernas Eu treinei Por todo o tempo É Preparando pro ginásio Dentro de cavernas Ou Na mina Ou Literalmente Na caverna Que a gente acabou De passar Ah sim Veja que você conseguiu Seu próprio Powpad Até eu Um membro Da polícia Internacional Ok Um membro Da polícia Internacional Que lutou Contra o crime No mundo Tem um Pois é necessário Pra trocar pokémons Com pessoas Do mundo todo Leve seu Powpad Para o Global Terminal Pra fazer trocas Em nível internacional Enfim Parece que não haver Nada suspeito Aqui na cidade De Dublife Então vou continuar Minha investigação Em outro lugar Mas sugiro que se Mantenha vigilante Pra qualquer coisa Suspeita Nada mais suspeito Do que um cara Interrompendo uma criança No meio da rua A noite Ou seja O suspeito Aqui é você Cara Tá O lugar que eu tenho Que ir é pra cima Não pra esquerda Ok Cara Esse jogo Não para né É uma cutscene Atrás da outra Muito bem Professor Ron Nos dê o que queremos Os resultados Das pesquisas Faça isso passivamente Se não Se não nos entregar Seu ajudante Cara É toda hora Velho Toda hora O gênero Da garota Tá sendo trocado Seu ajudante Irá sofrer As consequências Ah Diamond Como está o progresso Com a Pokédex Hum Essa é a insignia De Oriburg Mas eu não tinha lidado O primeiro Pokémon A pouco Parece que treinar Pokémon É um dom natural Que você tem Ah Professor Por que dificulta tanto Vamos falar de negócios Pois este é o nosso trabalho O que estou dizendo é Nós exigimos Que cumpra nossas ordens Calados Por que vocês são assim Vou falar uma lista de coisas Que vocês precisam aprender Um Não se deve andar por aí Sem uma boa razão Dois Não se interrompe os outros Quando eu converso Caraca O velho está dando uma bronca No brother Eu não vou ler isso tudo Vocês se acham adultos? Crianças Não sigam o exemplo Desses elementos patéticos Hein? Agora virou algo pessoal Você nos obriga A demonstrar nossa força Vai se arrepender Esse resultado O Team Galactic Eu não vou chamar eles De equipe Crianças Ensine alguns modos A esses sujeitos Ah legal Diamonds Vamos batalhar juntos Então deixa eu ver se eu entendi Você Arranja briga Com esses caras E aí você fala Ok crianças Agora vocês fazem um trabalho Beleza Beleza Bom Pelo menos vai ser um trabalho Fácil de se fazer O Pokémon dela Também no level 13 O que significa que eu estou Upando os Pokémons No ritmo certo Por que em mim Cara Por que você não fez O Pokémon dela Caralho Ok Preciso derrotar Esse Stank Ele é claramente O mais perigoso Entre os dois Se o Pokémon dela Foi derrotado Está tudo bem Para mim Eu acabei de perceber Uma coisa Eu estava enganado Tipo olha só Eu não sei se isso é por causa Da tradução Ou na verdade Eu estava errado Esse tempo todo Os Pokémons deles Também Estão com a letra Toda maiúscula E só agora Eu percebi isso Eu não É Real não me lembrava disso Talvez isso seja Na geração 5 Então Que eles começaram A usar letras Minúsculas Também Mas é Esse Thirtwig Em letra maiúscula Só Os Tank Em letra maiúscula Só O que significa Que eu não devia Estar usando letra Minúscula Bom Agora É tarde Eu mudo isso No Name Rater Assim que eu chegar No Name Rater Fazendo uma batalha Dupla Aqui Dando Nostalgia Do Pokémon Callozinho Em que todas As batalhas São em dupla Apesar de que Definitivamente Não é Um tipo de batalha Que eu iria Querer ter Para o jogo Todo Que nem No Pokémon Callozinho Como isso é possível Nós dois perdemos Para crianças Não vai ficar assim Recuar A transmissão falhou Tem que ler rápido Porque o texto Desaparece Ok Chinchar Você já está evoluindo Você já está evoluindo Nice O que significa Que eu não precisava Realmente Do Geodude Eu não vi Em que nível Chinchar Iria evoluir Muito menos Aprender Mach Punch Então Se ele estivesse No level 14 Já podia usar ele Para vencer O Roark Vocês Não nos deixam Opção Vamos nos retirar Por enquanto Não acabamos Com vocês Porque O Team Galactic É Benevolente Com todos Show Esses caras Se chamam Team Galactic Quando os Pokémon Evoluem Parece que liberam Algum tipo de energia Creio que seja De uma energia Mística Que está fora Do nosso controle Mas parece Que o Team Galactic Está Investigando O potencial Dessa energia Querem usar Essa energia Para algo Que desconhecemos Oh drogas Eu pulei O O diálogo Sem querer O professor Estuda a evolução Dos pokémons Também De acordo Com a pesquisa Não vai ter Pesquisa Com a evolução Bom Deve ser isso Os caras Querem tanto De pesquisa Professor É uma coisa Imperdoável Mas isso já passou Agora podemos relaxar Graças a vocês Não aconteceu Nada de ruim Muito obrigado Aliás Diamond Graças a suas habilidades De batalha Isso me fez pensar Você deveria buscar Todas as insignias De Sino Assim você poderá encontrar Muitos pokémons Então as palavras Na pokédex Com carinho Bem cheias Minhas palavras Ajudaria muito As minhas pesquisas Bom Seu primeiro pokémon E a sua pokédex São suas responsabilidades Cuide deles Com carinho Tome cuidado Belezura Belezura Ah meu Deus Eu trabalho na Jubilife TV Vou lhe dar um prêmio Por essa incrível batalha Ok Isso aqui é o Fashion Case Para poder participar De pokémon Contest Estilo Geração 4 Isso é o Fashion Case Aqui você Aqui você Encontrar Muitos acessórios E outros Beleza Pode vestir Seu pokémon Para deixá-lo Mais bonito Ah A missão de TV Ofrece suas instalações Para que você Possa vestir Seu pokémon lá E ainda poderá Ganhar prêmios Depois visite A estação de TV Hum Iria isso Valer a pena? Ah Vamos dar uma checada Que essa aqui A estação de TV Jubilife TV Sim Ah ok Essa porta aqui O Fitting Room Falar com esse Hiker Bom Vamos ver aqui Apenas um bigode Ok Então tem Puffs e bigodes É isso? Isso aqui é para mudar O background Se eu não tenho Acessórios o bastante Então isso aqui Ainda é uma Perda de tempo Como que eu consigo Mais acessórios? Bom Talvez algum dia A gente descubra Mas não hoje Vamos agora para A rota 204 Para pegar um pokémon Na área Eu nem sei se Essa aventura Pelo canal de TV Vai sequer Entrar no vídeo Porque foi uma Grande perda de tempo Eu não quero Esse Zubat Eu não tenho interesse Nenhum por ele Então não vamos pegar Um pokémon Nessa área Eu real Prefiro não pegar Nada do que pegar Esse Zubat Inclusive Eu vou manter Aliás Não Eu vou trocar Para Estrelita Eu não vou manter Todos esses Jodos no meu time Ainda assim Eu vou manter Um deles Entretanto E aí eu vejo Qual deles Parece ser o melhor Para mim Então o meu time Vai ser basicamente O meu É Muferno O meu Pássaro Que eu esqueci o nome E um Jodude Ok Se essa coisa Tiver um ataque elétrico Eu posso me dar mal Ou eu posso conseguir Um crítico E matar ele Com um ataque só Isso também é uma opção Inclusive Eu prefiro Essa opção Em todas as vezes Possível Todas as vezes Possíveis Ok Tentei passar Pelo Meninão Só que Ah meu Deus Esse vai ser o cara Com seis Magikarp Vai ser o cara Com um Magikarp Então tudo bem Todo jogo De pokémon Tem Para quem não sabe Todo jogo de pokémon Tem um cara No mapa Que tem seis Magikarp Por alguma razão E é Sempre Uma perda de tempo Apesar de que Enfrentar Magikarp Não é algo Tão ruim Assim Porque Eles dão EVs de velocidade Claro Claro que é só um EV Então não dá Para realmente Contar com isso Mas é melhor Do que nada Quando eu digo Que não dá Para contar Com isso Eu quero dizer Que Não é realmente Um treino De EV Quando você Pegar pokémon Achar pokémon Usando rock smash Isso aqui Não está acontecendo Nesse jogo Em real Não sei porquê Essa daqui Ainda é a rota 204 Eu não sei Se é aqui Para onde eu tenho que ir Ou se é uma área Especial Diferenciada Ok Esse garoto Nem me enfrenta Então vamos checar Um pouco Vou ter que enfrentar Essa pessoa Infelizmente Que tipo de pessoa Vem aqui Atraído pelo cheiro Das flores Você Eu suspeito Que seja você Para caso Foi uma pergunta De pegadinha Se ela falou Em flores Eu sinto Que essa é a próxima Área do jogo Então eu sinto Que essa daqui Não é A área Bônus Onde você consegue Algum item E depois volta Eu acho que Esse daqui É o caminho Real Que você tem que fazer Então eu acho Que o melhor Que eu faço É voltar Para poder ver Se eu acho Algum item Pelo outro caminho Oh Mais um pokémon Evoluindo Todos eles Evoluem No level 14 Assim Nenhum problema Para mim Mas Que coincidência Ok Estrelita Está a um passo De se tornar Muito boa Se tornar um Stereptor Para quem não sabe Também conhecido Como A melhor ave Pokémon Que já foi criada Ok Eu disse Que ia Porra Que merda Eu disse Que ia voltar E aqui Estou eu Seguindo em frente Ainda Só para variar Eu não sei O que eu quero Fazer Ok Dois Patrissus Isso não é bom Para a saúde Da estrelita Ah Estrelita Já aprendeu Intimidate Pô Garota Eu acho Que você E eu Vamos ter Uma ótima Relação Um com o outro Não desse jeito Estranho Que algumas pessoas Podem estar pensando Uma relação Entre treinador E Pokémon É isso Que eu quero dizer Ok Quick Attack Vai tirar 0% Especialmente Depois de um Intimidate Então eu estou Muito ok Com isso Meu Deus Como que diabos Ele Não morreu Com Dois ataques Mas não chegou Nem perto Nem com Três ataques Eu consegui matar Essa coisa Devia ter usado Mach Punch Erro meu Aqui Inclusive Talvez Devesse usar Mach Punch Em geral Mach Punch Tem 40 de poder Então é Que nem Amber Então talvez O Monferno Seja melhor Em ataque físico Mesmo Então de repente Eu estou Moscando Em todos os Sentidos possíveis É Isso daqui Pareceu tirar Mais Vamos fazer o caminho De volta Agora Como eu disse Que iria fazer Até porque Eu ainda não peguei Um Pokémon Nessa caverna De novo Tentar quebrar As pedras Com Rock Smash Eu sei Eu sei que Alguma coisa Pode sair Dessas pedras E essa coisa Vai ser Diferente Do Pokémon Que eu posso Achar Caminhando É Vai ver Que achar um Pokémon Quebrando pedra É uma mecânica Que eles desistiram Nessa geração Porque ele Ele só Não está Aparecendo Essa Aqui é a área Que eu não Vou poder Explorar Muito Porque tem Água E eu não Tenho Surf Mas Eu Peguei o TM Rock Tomb Então a viagem Até aqui Não foi inútil É Eu disse Que eu ia Tentar Mais um Pouco E acabou Que eu Quebrei Todas as Pedras Que tinha Aqui E não Apareceu Um Pokémon Em nenhuma Das Vezes Então Eu tenho Que ser Levado A acreditar Que Eles Não Aparecem Quebrando A pedra Então Eu tenho Que achar Um Correndo Inclusive Nenhum Está Aparecendo Mesmo Com Correndo Muito Estranho Talvez Essa caverna Seja especial No sentido De não Ter Pokémons Ainda Então O que eu Vou fazer é Não pegar Um Pokémon Nessa caverna E no futuro Quando eu Tiver Surf Eu posso Usar Surf Nela Para poder Pegar Um Pokémon Na água Se eles Aparecerem Na água Ok Cidade Nova Pegar Aqui Umas Berries Por sorte Eu não Preciso pegar Essas Berries Especificamente Para fazer Poké Blocks Porque Como o Pokémon Contest Flopou Na geração Passada Eles Não Voltaram A usar As mecânicas Do Pokémon Contest Na geração 4 Então Você pode Só Usar As Berries Usando Elas Mesmas Tipo Comendo Elas Dando Para os Pokémons Você não Acha Fofo Como os Pokémons Comem As Bagas Por alguma Razão Eles Traduziram Berries Para Bagas Bom Eu respondi A pergunta Dessa Garota E ela Me deu Um TM Tá vendo Como Conversa Conversação Funciona Ok Um TM Para Puck É um Bom Ataque Não Ótimo Mas É É Bom É Voador Tem 60 De Poder E Ainda Come A Barrier Do Adversário Se Ele Estivesse Segurando Alguma Barrier Ok Esse cara Tá falando Como ele Não conseguiu Passar Porque o Team Galactic Tá no Caminho Isso quer dizer Que eu tenho Que ir lá Desafiar Eles Ou eu tenho Que ir Para 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 Direito Vamos Descobrir Não somos Nós Da equipe Team Galactic E por que Estamos aqui Para Entre as Flores Isso Não é Muito Legal Ei Não Reclame Essa É Uma Tarefa Importante Mas Pokémons Tipo Inseto E Grama Me Dão Arrepios Eu Não Queria Estar Aqui Também Ok Beleza É Para Ir Para Direito No Mangá Todos Esses Caras São Bonecos Tipo Bonecos Controlados Pelos Executivos Do Team Galactic Então Eles Fazem Coisas Mas Eles Não Demonstram Emoções E Nem Falam Alguns Tipos Pokémons Só Aparece Se Atraí Com Doce Essa O Muchlex Só Aparece Se Você Colocar Mel Em Uma Árvore E Aí Existe A Possibilidade Dele Aparecer Mas Não Conte Muito Com Isso Na maioria Das Vezes Você Só Vai Achar Um Komb Não Uma Komb O Carro Mas Um Komb O Pokémon Então Não É Bacana Claro Se Você Conseguisse Milagrosamente Pegar Um Muchlex E Um Nuzlocke Usando Esse Método De Mel Aí Você Teria Um Snorlax Que É Conhecido Por Ser Um MVP De Nuzlocke Mas É Realmente Uma Situação De Praticamente Possível Pegando Umas Berries Úteis E Fazendo Caminho E Tem Mais Um Membro Membro Do Team Galat Me Ajude Me Ajude Eu Quero Ver Meu Pai Meu Papai Eu Vivemos No Vale Eólico Mas Chegaram Uns Caras Vestidos Com Roupas De Astronautas Eles Me Expulsaram De Lá Então Estão Obrigando Meu Papai A Fazer Algo Me Ajude Por Favor Se Não Falta Ok Então O que Eu Tenho Que Fazer É Ir Para O Vale Agora Se Tentar Ir Para Cá Eles Me param Beleza Então Preciso Resolver O Vale E Subir Para Floresta Show De Bola E Pegar Um Pokémon Aqui Também Essas Aqui São As Árvores Em Que Você Pode Espalhar Mel Mas Eu Não Tenho Mel Ainda Então Eu Posso Fazer Isso Mas Vamos Aparece Nessa Área Já Que Eu Tenho Espaço No Time Esse Pokémon Pode Ficar No Time Immediatamente Ok Um Buzzle Que Depois Evolui Para Flutsel Ok Isso É Bom Isso É Bom Um Pokémon Novo Da Geração Então É Bom Pegar Um Pokémon Desse Tipo Para Poder Fazer O Nuzlocke Ser Distinto O Quero Dizer Que Se Vejo Pokémon Em Todo Santo Nuzlocke Vai Começar A Ficar Chato Repetitivo Eu Peguei Essa Dustball Porque Um NPC Me Deu Se Por Acaso Alguém Quisesse Perguntar Isso A Greatball Também Um NPC Me Deu Até Agora Só Comprei As Minhas Poké Bolas Ok Beleza Nem Balançou Beleza Eu Não Sabia Que Um Bruzzel Seria Considerado Raro Ok Peraí O Último Item Usado Só Joga Poké Bola De Volta Sabe Como Pokémon É Tem Possibilidade Apesar De Não Ter Girado Antes Eu Ainda Posso Talvez Pegar Ele Ok Beleza Girou Três Vezes Agora O Cara Traduziu Shoot Que Significa Droga Como Lançar Lançar Foi Quase Já Posso Printar Aqui E mandar Pro e-mail Pro Cara Se Por acaso Eu Achar Algum Erro Ah Por Pouco Por Pouco Mesmo Quanto Watergun Vai Tirar De Mim Absolutamente Nada Ainda Bem Porque Eu Só Tenho Um Monferno E Vários Geodudes E Eles Não Vão Conseguir Tancar Ataques Desse Boots Pra Eu Poder Capturar Ele Pelo Amor De Deus Ok Esse Plano Pode Ser Perigoso Mas Ele Ativou Water Spouts E Ele Resiste A Ember Então Eu Vou Pro Meu Team Nico Usar Ember Aqui Contando Que Ele Vai Sobreviver Pra Deixar Ele No Vermelho Exatamente E Ainda Bem Eu Não Queimei Ele Porque Se Eu Tivesse Queimado Ele Teria Morrido Que Não Seria Ideal Pra Me Beleza Só Que Eu Tinha Que Fazer Deixar O HP Vermelhinho Ainda Bem Que Ele Ativou Water Spouts Porque Senão Eu Teria Matado Ele Sem Querer Um Apelido Claro Cara Isso É Muito Revoltante Eu Não Pude Escolher A Garota Porque Eles Só Dão Sete Caracteres De Nome Pro Personage Principal Mas Pros Pokémons Eles Dão O Que Três Seis Sete Dez Eu Não Contei Até O Final Mas Eu Acho Que São Dez Parece Dez Podia Ter Dado Isso Também Pro Apesar De Principal Caralho O Pokémon Vai Ser Jetski Tudo Junto Pronto Então Não É Jet Eski É Tipo Jetski Uh Patrisso Level 11 É O Meu Jetski É Melhor Do Que Um Patrisso Então Oh Ok Eu Não Pude Escapar Eu Não Pude Escapar De Novo Para Essa Coisa Não Tem Ataque Grow E Charm Quer Se vejo Uma Coisa Tá Que Parou Apertei Botão Errado Charm De Novo Eu Tenho Water Gun Então Isso Não É Um Problema Lutar Ok Eu Não Posso Apertar Para Cima Tem Apertar Para O Lado E Depois Para Cima É Se ele Não Vai Usar Um Ataque Que Me Danifica Eu Vou Só Usar Water Gun Quanto Que Vai Tirar 0% Quick Attack Quanto Vai Tirar Um Pouco Demais Eu Receio O Bite Ah That's Bad That's Bad Ok Um Bom Crítico Só que Agora O Patrice Isso Vai Causar Ainda Mais Dano De Volta Para Min Botar Meu Geodude Para Poder Finalizar Agil Girl Está Juntando Energia Boa Sorte Com Isso Meu Chapa Oh My God Isso Dei Foi Muito Mais Energia Do Que Imaginei Ele Realmente Juntou Energia Por Um Longo Tempo Esse episódio Está Sendo O Episódio Em que Eu Estou Perdendo Tempo Por Motivo Nenhum Só Porque Eu Entrei Naquela Batalha Contra Aquele Patrice Eu Tive Voltar Para O Centro Pokémon Recuperar Os Pokémons E Voltar Para Cá Nem Tente Entrar Aqui No Vale Eólico Fui Ordenado Para Não Deixar Ninguém Passar Aqui Pela Sua Cara Posso Ver Que Você Vai Tentar Entrar Aqui Ok Então Vou Acabar Com Você Boa Sorte Com Isso Eu Não Preciso Treinar O Meu Jetski Aqui Aquela Caverna Está Cheio De Aliás A Mina Em Orburg Está Cheio De Joduds E Onyx Que Vão Cair Com Um Ataque Com Um Ataque De Wargan Só Esse Glam Por Outro Lado Preciso Do Meu Morfeno Aqui Scratch Tirou Um Bom Dano Bom Dano Mas O Meu Mach Punch Na Sua Cara Não Vai Matar Ah E Por Causa De Hipnose Ele Está Dormendo Agora Ô Vida Eu Vou Gastar O Awakening Que Eu Acabei Pegando No Caminho Eu Nunca Usa Esses Itens Então Apenas Faz Sentido Usar Agora Se Eu Tivesse Previsto Que Eu Ia Usar Um Item E Tivesse Trocado Aliás Usado Hipnose De Novo E Tivesse Acertado De Novo Eu Ficar Muito Zangado Usar Hipnose De Um Pokémon Que Já Está Dormindo É Muito A Cara Dos NPC Seja Esse Jogo Existinho A World Skiz Se Você Nem Tivesse Falado Nada Mas Você Não Seria Um Vilão De Pokémon Se Você Ficasse Com A Boca Fechada Que Dificuldade Para Falar Que Eu Estou Hoje Mas É Assim Mesmo As Vezes Você Tem Dias Como Esse Bom, eu sou uma criança, então é feminino, tecnicamente. Então faz sentido. Já estamos dando aqui uma intimidada de leve. Quem que não iria se intimidar com uma ave usando um topete desse? Isso mostra porque eu sou apenas um recruta, cara. Não precisa ser tão duro com você mesmo. Isso é lamentável, você é um fracote mesmo. Vai lutar comigo agora, hehehe. Depois de tudo, com o meu parceiro, será fácil acabar com você. Vamos ver sobre isso. Dois Ubat. Isso aqui não seria Pokémon se não tivesse um Capanga usando dois Ubat no time. Apesar de que eu só tenho a sentir pena por uma alma como essa que é obrigada a usar dois Ubat no time. Quero uma promoção para poder ganhar uns Pokémon melhores. Ah, ok, beleza. Ele foi obrigado a usar dois Ubat no time. Esse pirralho é forte. Muito, muito forte. Fiquei até sem palavras. Você é realmente incrível. Não podemos mais ficar aqui. Vamos voltar ao Vale Eólico. Ah, o que é isso? Parece ser esquecido. É uma chave. Ah, Worsky. Worsky. Acho que abre a porta do Vale Eólico. Não preciso disso. Você pode ficar com ela. Ok, quem é o senhor mesmo? Você me salvou deles. Aqueles caras que vão roubar todo o meu Honey. Eles não... Eles são muito estranhos. Você viu como eles estavam vestidos? E as coisas que eles estavam falando não faziam o menor sentido. Ah, tenho que te agradecer. Fique com um pouco de Honey. Ah, você vai me dar um pouco da sua Honey, cara? Se você passar Honey numa árvore, vai atrair vários pokémons selvagens. Bom, isso aqui é um Nuzlocke. Então eu não posso usar... Ah, mas tem essa árvore aqui. Isso daqui é uma área diferente, entretanto. Deixa eu ver uma coisa aqui. E eu entro aqui. Cidade de Floaroma. Campina de Floaroma. Então isso aqui é um lugar diferente. Então assim eu posso passar mel nessa árvore. E se alguma coisa for aparecer no futuro, eu irei poder pegar. Nice. Talvez apareça o Pokémon raro. Como se... Bom, vamos agora para o Vale Eólico. Para poder chutar o traseiro do Team Galactic e eu poder seguir o meu caminho. O quê? Não pode ser. Como você conseguiu a chave? Droga. Trancar a porta foi inútil. Sou um perdedor mesmo. Mas nem hora de ficar lamentando. Tenho que avisar o comandante. Ok. Tem um comandante aqui. Perigoso. Droga. Eu não devia ter ido. Eu devia ter esperado um pouco mais. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou trabalhando. Um Zubat. Você está ainda pior do que o outro cara que eu já derrotei. Esse é um daqueles momentos em que eu penso se gravar apenas vídeos de Pokémon foi mesmo a decisão correta que eu fiz para a minha carreira no YouTube. Porque o que diabos eu posso comentar sobre isso? Então eu derrotei o capanga do time maligno do jogo. O cara tinha um Zubat no time. E aí depois eu enfrentei um outro capanga logo em seguida que também tinha um Zubat no time. Tipo, chega uma hora em que você não sabe mais o que falar sobre você derrotar um Zubat e nada mais. Ok, essa aqui é a de mim até que a gente chegou rápido. Olá, madame. Sou um dos três comandantes do time Galactic? Não, espere. Na verdade há quatro comandantes. Meu nome é Mars. Estamos tentando... Estamos tentando um... Criar um novo mundo que será melhor que este. Já pode printar mais uma vez um erro. Até o final da série eu vou ter tipo 50 erros para poder printar e mandar por e-mail para o cara. Para ele corrigir. Mas as pessoas nunca entendem a grandeza do que estamos fazendo. Você também não entende, né? É muito triste. Bom, se você tentar explicar para mim... Bom, vamos lutar para decidir o que será de agora em diante. Se eu ganhar, você vai embora. Se você ganhar, o time Galactic vai embora. A velha lógica do... Hey, quem vencer essa batalha está correto. Independente de qualquer coisa. É assim que a nossa sociedade foi construída. Ok, mais um Zubat. Que original. Por sorte, o meu... Wing Attack faz um 2-hit KO nele. Então, podemos encerrar isso o mais breve possível. Nenhum tempo a perder aqui. Mas eu fico feliz de poder enfrentar a de mim agora. Significa que eu vou poder colocar ela... No Natambi. Um Purr Ugly. Tão cedo no jogo. Infelizmente para você, eu tenho o counter perfeito aqui. No meu Team Nico. Usando... Ah, droga. Fake Out. Quanto você vai tirar? Uh! Tirou muito até. Então, quer saber? O counter perfeito... Deixa eu ver aqui. Peraí, sério? Eu não posso ver a nature do meu Pokémon. Beleza. Bom, o The Rock, apesar de ter só... Apesar de ter um nível a mais... Dá pra ver que o The Rock, claramente, tem mais ataque. Inclusive, o The Rock tem mais tudo do que os outros. Ah, não. Peraí, eu vi errado. Eu vi errado. Ataque é o principal. Então, a Sasha tem mais ataque. Mas o The Rock tem uma defesa bem... Invejável. A velocidade dele também é a maior de todas. Mas isso não importa muito. E nem ataque especial. Em geral, o que tem melhores status... É o The Rock. Então, eu vou enviar ele. Pra poder dar pra ele a experiência. Não acho que esse Purr Ugly... Possa vencer o The Rock... Em um 1v1. E mesmo se ela puder vencer ele... Em um 1v1... Eu ainda vou ter o resto... Os outros... É... O Geodude. É... Fenty Attack não tirou bastante... Pra me... Assustar. O Rock Smash também tira 0%... Entretanto. Ok. Se eu sofrer um crítico... Eu morro aqui. Então... Pro outro Geodude eu vou. Vou pra Geogirl aqui. Infelizmente eu nem consegui abaixar... A defesa dela com o Rock Smash também. É, isso tirou muito. Tirou tanto... Que eu nem vou poder usar mais do que um Rock Smash... Se eu quiser salvar ela. Ok, mas abaixou a defesa dessa vez. Ah não... Não uma... Berry, cara. Mesmo que seja só uma Orem Berry... Ainda sim. Ok, então eu vou pra Sasha aqui. No Scratch eu resisto a isso. Mesmo resistindo e ainda tira muito. E aí vem Fenty Attack de novo. Vamos ver se eu vou poder usar o Rock Smash uma ou duas vezes aqui. Ok, eu vou poder usar duas vezes. Porque Fenty Attack não tira o bastante. E se isso não for um crítico... Eu acho que vai ser isso. Vamos ver. Yep. Conseguimos. Claro que eu tive que usar o meu time inteiro. Mas o que importa é que nós conseguimos. Isso apenas mostra o trabalho em equipe. E o The Rock vai aprender Magnitude aqui. Magnitude que é um ataque engraçado. Porque... Pode possivelmente ser mais forte do que Earthquake. Ou ser muito fraco pra caralho. Então tipo... É um movimento de risco alto e recompensa alto. Não é possível. Eu perdi sua criança. Eu não li o resto. Ops. Essa eu não esperava. Mas isso não importa. Eu gostei dessa batalha. Poxa, quem diria? Você perdeu pra uma criança. Mas tudo bem. Já pegamos bastante eletricidade. Com a energia que coletamos, vamos fazer algo espetacular. Posso dizer eu que sou o Sharon. O gênio que o chefe sabe reconhecer. Agora, Mars, vamos embora. Fique calado. Eu só recebo ordens do nosso mestre. Fique bem quietinho. Você é apenas um novato. Não fique se achando importante. Eu acho que esse cara, o Sharon, ele é exclusivo do Platinum. Ele não existe no Pearl Diamond. Mas é só uma teoria. Eu não me lembro realmente. Agora é hora de nos despedirmos. Despedirmos. Por enquanto. O Team Galactic. Disseram que estavam reunindo Pokémon e a energia para fazer não sei o que. Era para recriar o universo. Foi o que eles disseram. Eles disseram muitas coisas sem sentido. De qualquer forma, quero te agradecer por ter me salvo. Finalmente poderei ver a minha filhinha de novo. Papai! Eca, papai. Você está fedendo. Vai tomar um banho. Uau. Out. Ah, desculpa. Eles me fizeram trabalhar duro. Obrigado, treinador. Você fez os caras maus irem embora. Tenho certeza que o Pokémon Balão irá voltar. É isso? Ok, né? O Pokémon Balão sendo um Driflum, claramente. Ah, esse cara de novo vai ser o T. Ah, sim. Então era você. Ouvi dizer que o Team Galactic estava nessa usina. Então vem aqui correndo. Tudo bem? Onde eles estão? Você os expulsou daqui? Você é bom, mas... Ótimo trabalho. Eu vou investigar mais. É. Você faça isso. Eu estou imóvel aqui. Eu não consigo... Ok. Magnífico. O que você disse? É tudo verdade? Você e seus Pokémon são realmente fortes. Muito bem. Vou continuar atrás deles. O irmão do Team Galactic está escondendo. Vou ir até lá. Ah. Esse jogo é bem irritante em relação a esses caras se intrometendo na sua viagem. Mas vai ser isso para o vídeo de hoje. Tivemos muitas pausas desnecessárias no meio do caminho. Mas em geral fizemos grande progresso. Vencemos o primeiro líder de ginásio. Derrotamos o Team Galactic em uma luta séria pela primeira vez. E vamos estar a caminho do próximo ginásio depois que passarmos pela floresta de alguma coisa. Eu esqueci qual o nome da floresta. Mas terá uma floresta e talvez já terá uma batalha de ginásio no próximo vídeo. Então não deixe de ver. Clique em like se você achar que deve. Se tiver gostado. Se inscreva no canal se você não for ainda. Porque ajuda pra caramba. Compartilhe com qualquer pessoa que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Falou e paz.